Estamos recebendo aqui o prefeito de Cocal Vamos popularizar aqui, Cocal da Estação Eu sempre digo isso, porque as pessoas às vezes se confundem Porque na verdade o nome original, o prefeito é Cocal Piauí é o nome, você coloca lá no Google lá, na Wikipedia lá, Cocal é Cocal Mas você tem Cocal de Telha, Cocal dos Alves, que é próximo a Cocal E tem Cocal, popularmente conhecido, Cocal da Estação O prefeito Donatinho de Sindicato está aqui conosco Prefeito, obrigado pela aceitação do convite, prazer em recebê-lo aqui Pelo Douglas, mais uma vez, eu que agradeço a gentileza da TV Nos dar essa oportunidade, quero aqui aproveitar o momento Mandar um abraço à nossa população cocalense Às pessoas que estão nos assistindo no momento Mandar um abraço aos nossos vereadores de Cocal Ao nosso vice-prefeito, ao nosso deputado estadual, com o Pedro Rubens E a todos que estão nos assistindo nesse momento Eu sei que agora eu vou, porque hoje é junho Vamos já falar dos festejos juninos, do festival junino E tem também os festejos de Cocal que acontecem em agosto Agosto é muito movimentado, junho é bom, tem comida típica Vamos já falar sobre o assunto Prefeito, vamos começar falando do selo de inspeção Que é uma forma de qualificar o produtor local Não só para o fornecimento Vamos considerar aqui, por exemplo Preciso já na pecuária, na agricultura, enfim Vamos considerar aqui, por exemplo, a agricultura Com o selo O produtor, ele está apto a fornecer, por exemplo Para a merenda escolar, prefeitura Como está apto também para fornecer para outros municípios Ou seja, ele se torna, na verdade, uma empresa É uma luta, inclusive, eu desde quando O presidente da associação da comunidade Berendibinha O movimento sindical E a gente que milita no campo sabe da importância que tem O selo de inspeção municipal para qualquer produtor rural Que é um selo que dá a ele a oportunidade de poder Vender seus produtos de forma legal Dentro de nossa cidade Nós hoje estamos preparados principalmente para a cadeia do mel Eu construí, através da prefeitura Três casas, onde elas fazem toda a extração Dentro dos padrões do mapa Dentro dos padrões do ministério Com toda a sanidade necessária Que hoje pode receber O selo de inspeção Para venda desse mel E a nossa luta é para que nós legalize A produção do mel Haja vista que já está hoje uma produção em grande escala É uma parceria que nós fechamos Tanto com o Sindicato de Trabalhadores Rurais Como também com a Fruta Mel Que é a cooperativa de apicultores Eu fui um dos pioneiros na apicultura Me sinto feliz hoje Por ter muitos apicultores no município de Cocal É por isso que eu investi nessa área O ano passado, Cocal exportou mais de um milhão de mel Mais de um milhão de real em mel de abelha Um milhão de real em mel? Mais de um milhão Mais de um milhão de reais em mel de abelha E nós estamos apostando no aumento dessa produtividade Nessa produção Estamos investindo E a nossa vontade de nós legalizarmos Quero até aqui agradecer em público A parceria da Codevasf, inclusive Que está nos apoiando Também do Sebrae, que é um parceiro da gente Que estamos lutando junto com a Fruta Mel Sindicato de Trabalhadores Rurais Para que nós possamos mais logo Estar aí já legalizado através do SIN Que é o Selo de Especial Municipal A partir do SIN Nós vamos também partir aí Para o SIF e outras legalizações Mas a nossa vontade É que nós possamos estar fracionando Esse mel para agregação de recursos Para o nosso apicultor Agora, prefeito A gente ouvia muito falando em mel Ouvia muito picos A região do sul do Piauí E Cocal é importante Inclusive uma informação que o senhor traz Para o Estado do Piauí Porque Cocal Se destaca também nessa questão apícola Quer dizer, o mel de qualidade Só falou de exportação Já Quer dizer A luta da Prefeitura Para conseguir o SIN Outras certificações Que virão e que permitirão Que o município esporte E venda para mais consumidores Mas já foi um milhão de reais É muito recurso É muito dinheiro Muito dinheiro Já exportado Inclusive E vale mais ainda a pena salientar Que o mel de Cocal Ele é um mel totalmente silvestre É onde nós não temos nenhum tipo de aditivo Nós não faz alimentação artificial Totalmente puro Totalmente puro Nenhum tipo de alimentação artificial É feito durante o ano Principalmente nos períodos secos Porque Cocal tem uma florada Divertificada Durante todo o ano Além daquela florada de inverno Também nós temos uma florada de verão Por exemplo Do caju E outras plantas Que fazem florada Mas de totalmente silvestre Da mata nativa E vamos falar em picos É verdade Inclusive Nós Quando começamos em 2003 A gente vendeu muito mel também Através da Casa Apos Através da Codevap Que era a cooperativa Do desenvolvimento do Vale do Piracuruca E Cocal hoje tem a cooperativa própria Que é a fruta mel Que inclusive eu também Sou um dos filiados Perfeito Mudando de assunto O senhor veio aqui na última vez E falou da construção de uma escola Uma nova escola Aliás nós mostramos inclusive Aqui as imagens Da nova escola Parece 12 salas de aula 12 salas de aula Na comunidade de contendas Como é que foi concluída? Nós já inauguramos Já está em funcionamento Inclusive E vale a pena dizer Que nós tivemos uma parceria Inclusive Com o Luz para Todos Através da Equatorial Que foi colocado Trifase Energia Trifase Hoje nós estamos Com toda climatizada Todas as salas Já climatizadas Nossos professores Nossos alunos Já estão Em pleno funcionamento Essa escola Da comunidade de contendas Estou já Concluindo uma outra Na comunidade Almas Do mesmo porte E já estou Com outro projeto Que é lá Para vir de vinha também De uma outra escola Mais ou menos Nesse tamanho Ou seja A gente tem investido muito Na educação Com ampliação Com reforma Porque nós entendemos Que a educação É a base Para o crescimento E o desenvolvimento De uma cidade E as pessoas Que são carentes Não tem condição De pagar Uma escola privada De qualidade E a nossa escola De coca Pública Hoje ela tem Uma qualidade Muito bem maior Que qualquer Uma outra escola Tanto isso Os índices Do IDEB Nos mostra isso Aliás É escola Tempo integral Tempo integral Com o Pedro Douglas Nós temos Um projeto piloto Ali na comunidade Santa Teresinha É uma dessas escolas E estamos implantando Também na comunidade Contendas Onde o aluno Ele chega Ali com dois anos Ele já está estudando E principalmente agora Nós estamos implantando A escola De manhã Até meio dia Ele está estudando Tem o lanche Tem o almoço E fica para tarde Estamos inserindo Reforço escolar Na parte da tarde É como se fosse Um contraturno Na verdade É um contraturno Para que a gente possa Estar dando a oportunidade A estas crianças A chegarem No ensino superior Com a idade Bem menor Do que ele iria chegar Se tivesse Em uma escola De tempo normal E obviamente Mais preparado Mais preparado Vai ter uma profissão Muito mais nova Ele vai ser um advogado Com a idade bem menor Já digamos Mais avançado O ensino Mais de qualidade A gente implantou isso No Santa Teresinha Deu resultado E estamos expandindo Para as outras escolas E aí levando em conta O aluno Ele chega cedo Então ele tem lanche Tem o lanche De nove horas Ele tem Ele tem o lanche Ele chega Tem o lanche das nove horas Tem o almoço Tem o lanche da tarde O lanche da tarde E aí a tarde Como o prefeito Dessa espécie de contraturno Ele vai fazer As atividades Que foram desenvolvidas Durante a manhã Em sala de aula Tem atividade esportiva Atividade lúdica E também Além de tudo isso Os pais Tenham a consciência De que os filhos São entregues em boas mãos E o pai pode trabalhar Tranquilamente O pai e a mãe Tranquilo E além disso Nós também temos Uma parceria muito grande Com as famílias Eu até agradeço Aos pais De alunos de Cocal Eles sempre visitam A escola Sempre estão no dia a dia Com os filhos Porque isso também Dá uma segurança Para nós também Para os profissionais Mas principalmente Para os filhos Que vieram ali A presença dos pais Eu sempre digo Que a escola Só dá certo Escola Município E família Verdade O prefeito Vamos falar de dois eventos Importantes Porque Cocal Da estação É uma cidade festeira Mas adianta Porque se faz Festeira É bom mesmo Não adianta Mas vamos começar A falar do Festival Junino A gente está terminando Já o mês de maio Estamos chegando em junho E o Festival Junino Tem gerado Uma grande expectativa Do município Nós já estamos Nos preparativos Inclusive quero agradecer Toda a rede Da educação Mandar um abraço A nossa secretária De educação Companheira Fátima Mandar um abraço A secretária De assistência social Que também foi a parceira Secretária de saúde Que é parceira Também do evento Mas o João Passo Também do meu amigo Bernardo Filho Meu amigo João Passo O grande amigo Grande líder Que são parceiros Dessas atividades Dizer que nós estamos Nos polos Já a gente tem A nossa escola É interessante Nós levamos professores Da cidade Para o interior Nós não trazemos Alunos infantis Para a cidade É assim que a gente trabalha Inclusive é uma modalidade Que vem dando certo Porque os alunos Ficam mais perto A gente nucleou elas Em polo E o Festival Junino Vai ser feito Nas escolas Polo E aí no dia 30 Ao dia 1º Nós vamos estar fazendo Na cidade Então assim Para a gente entender É como se fosse Como se fosse Por fase Por fase A primeira fase Cada um no seu núcleo Cada um no seu núcleo Que a gente chama de polo Certo Do seu polo Do seu polo E dia 30 Ao dia 1º É que é a vez da apresentação Na cidade Aí a gente aproveita De 30 a 1º de julho De 30 a 1º de julho De 30 de junho Tem todo um torneio Tem todo um torneio Um mega festejo Se Deus quiser Se Deus quiser Não vou aqui Estar já Assim Vamos aguardar aqui Os tempos legais Para a gente Fazer as divulgações Eu lembro do senhor Falando aqui Eu sou vindo aqui Realmente é um período complicado Porque Por exemplo Eu conversando com o João O João Passo Que é meu amigo Há muitos anos Secretário de Cultura O João Passo Historiador Dos maiores historiadores Do Piauí E o João Eu conversando com o João O João me dizendo Douglas, olha É uma tristeza Era uma tristeza Nos dois anos da pandemia Os mais É, realmente Era uma tristeza Você passar No período dos festejos Naquela praça E ver a praça Completamente vazia E aí Ele mostrou Inclusive Uma foto Mandou uma foto Até pra mim Que não sou assim Colcalense De nascimento Mas se conheço bem Realmente Poxa Nesse período Estava lotado Muita gente Banda Todo mundo dançando Se divertindo E estava aquela Então O pessoal que é festejo Por natureza Estava com essa cedo De voltar A brincar Se divertir Douglas, como você sabe Colocar uma cidade Um povo humilde Mais um povo também Que usa a sua cultura E que preserva a cultura Além disso Um festejo Como esse Ele dá muita renda Principalmente Na questão De banhacos E bancos Enfim Além disso Também Ponto turístico Que Cocal tem Como a rede hoteleira Ou seja Cocal Não só Não só a nossa cidade Mas o Piauí O Brasil Teve uma crise enorme Com a pandemia A volta agora Dos eventos Está a saudade Imagino que esse ano Vai ser um dos maiores festejos É por isso que nós estamos Estudando uma forma De mantermos aí Uma grande estrutura Principalmente Para ofertarmos Um festejo Com muita segurança Principalmente E uma qualidade festiva Para a nossa população O prefeito Já deu uma cutucada Mas não tem rede não Ele disse Não vai abrir o jogo As bandas É segredo Vai divulgar só No período certo Vamos aguardar aí As publicações Nos diários oficiais Mas vai ser Mas aqui é uma garantia De que vai ser Um dos maiores festejos Da história De Cocal Vai ser os festejos Desse ano No mês De agosto Prefeito O senhor Para a gente ser Aqui O senhor é Um homem do campo Sou homem do campo Sou homem Que conhece muito bem A zona rural Aliás Sou egressa Da zona rural Sou homem Que vem da zona rural E eu queria Aproveitar e perguntar Aqui O senhor já deu Vários exemplos Construção de escolas Uma série de Questão da apicultura Mas como é que está O olhar do poder público De Cocal Voltado para a zona rural Que o senhor conhece Muito bem Douglas Como o senhor sabe Cocal hoje tem uma Particularidade Principalmente Na população A população maior Está no campo Quando nós coloca Escola com 12 salas de aula Reforma a escola no campo Quando nós estamos E o senhor coloca A escola E a escola está cheia Lotada Lotada Ela é nuclear Essas escolas São feitas Na nucleação É feito todo um estudo Para que ela possa Comportar Uma escola desta Mãe Que tem toda uma Lotação Ela é mapeada As outras regiões Para poder ser ali O pólo que a gente chama Quando eu faço isso Levo os professores Da cidade para o campo É ofertando É ofertando uma qualidade de vida Cocal hoje tem uma cobertura 100% de água No campo Principalmente Água canalizada E a prefeitura Não cobra nada Para isso É gratuito Em toda a zona rural Sem cobrar nada Sem cobrar nada A população Quando nós estamos levando Através de parcerias Com o Estado Por exemplo Fruto da luta Do nosso deputado estadual Com o Peiro Rubens A exemplo da estrada De asfalto Que vai cocal Ao Boíbe Ao João Mendes Asfalto cocal Ao segundo campo Estamos trabalhando Para fazermos O asfalto Inclusive Da comunidade Que é Uma complementação De campestre Rumo A comunidade grota Ou seja Tudo isso É dar qualidade de vida Ao homem do campo Porque hoje O campo Ele está lá Empregado No que é dele Principalmente Na agricultura familiar Que tem um grande potencialidade É isso A gente precisa entender Perfeito Desculpa ter a opção Mas é interessante O senhor coloca o seguinte Essa história Antigamente Tinha-se a concepção Eu quero o seguinte O homem do campo Não tinha oportunidade Nenhuma no campo Então tinha que ir para a cidade Vender alguma coisa Atrás de um subemprego Não era nem um emprego De carteira assinada Quer dizer Hoje não Ele está lá Fixado no local Onde ele nasceu Trabalhando com toda a estrutura Para ele Para a família E com condições de trabalho O local esse ano Será universalizado A energia no campo Por exemplo Além disso A cobertura De internet Em todo o campo Em todo o interior Estrada nos interiores Escola em todo o interior Ou seja Hoje as políticas públicas Do campo Que eram as mesmas Que tinham antigamente Só na cidade Praças Nós ao exemplo Estamos concluindo Inclusive A praça da Serra do Santelário Que vai ofertar lá Um local arejado Bom Para aquela região Uma região fria Isso é investimento Isso a noite é bom Para bater uma conversa Você tem uma língua grande Você está muito bem Você está Então vai ser Quer dizer Aí está falando aqui Coisa que é Coisa que era impensável Praça no interior Praça no interior Internet Quer dizer Você já imaginou Você está sentado Numa praça como essa Prefeito Numa bela estrutura Ali com o seu celular O seu computador Fazendo o seu trabalho Com internet Com iluminação É um negócio Que era impensável Não estou nem falando De muito tempo não Há bem pouco tempo Ninguém nem imaginava isso Inclusive lá no Santelário Onde a gente está falando Que nós estamos construindo Essa praça Inclusive Lá Vale a pena dizer Que o clima de lá É bem parecido Com o clima De Pedro II De Viçosa É um clima frio Nós temos dois anteriores De Cocal Que tem uma particularidade No clima Exemplo Santelário Itapecuru A região de Campestre Que vem ali Aquela região da Serra da Ibiapaba Muito frio ali Nas 18 horas As 19 horas Por exemplo Você está numa praça Daquela dali É a coisa melhor do mundo É ver que você está Car puro Car puro É realmente Melhor do que isso É só você estar Numa praça dessa Dessa desse horário Com melzinho puro ali É uma maravilha Perfeito Muito obrigado pela participação Tenho a certeza Que o Dia TV E todos temos Dia de Comunicação Vai estar lá presente No Festival Junino Fazendo a cobertura Trazendo esse evento Importantíssimo Para a cultura Mas também para a economia Do município de Cocal Muito obrigado a você Muito obrigado a toda a equipe Da TV O Dia Dizer que é uma honra E quero reforçar o convite Agora eu quero ver Se você vai mesmo Não, Juninho não vou Eu conversei com o deputado Rubens Ele deu as duas opções Então você escolhe Agosto ou Juninho Não vou para a Juninho Que é mais É mais local É bom porque Porque na verdade Prefeito O meu interesse mesmo Assim Ah vou para a festa Não, meu interesse É aproveitar para conhecer A cidade O senhor falando aí Das praças Desses locais Que são frios Quer dizer Tem a oportunidade De ir até lá Conhecer Então A questão jornalística De conhecer De ter conhecimento Sobre a área E a festa junina Como é um evento Mais local A oportunidade melhor Para a gente conhecer Nós ficaremos muito grátis E aguardamos Mais uma vez Muito obrigado E é um abraço A toda a minha cidade Que eu amo de coração